Tudo bem, estamos aqui com o doutor Vinícius Eulali, na sétima UBS, aberta em período estendido agora, noturno, na cidade de Caxias, UBS do Cangalheiro. Doutor, quais são os serviços atratados pela UBS nesse período, a partir de agora? Boa noite, amigos de Lima. Estamos iniciando hoje aqui o atendimento na UBS estendida do Mário Cangalheiro. Vamos ofertar serviços de urgência, onde o cidadão tem alguma dúvida sobre a questão do coronavírus e continuar dando atenção básica à população recorrente. Algum paciente que chegue com alguma crise diabética, alguma crise hipertensiva que possa ser resolvida aqui pela nossa UBS, vamos estar resolvendo. Algum problema de hipoépera ou gestante que esteja tendo algum problema no segmento pré-natal, estamos também aqui para dar um apoio e suporte. E também na questão da poeira futura, nas crianças pequenas e nos recém-nascidos lactantes. Estou vindo também para cá para reforçar, pelo fato de eu ser médico infectologista, ter um certo conhecimento sobre o coronavírus, tirado para a população da melhor forma. Muito bem. Então, a população que tiver alguma suspeita de síndrome gripal também, vocês vão dar os primeiros encaminhamentos. Estamos já fazendo esse encaminhamento já no centro médico. Estou fazendo atendimento pela manhã no centro médico na porta, segunda, terça e quarta pela manhã, atendendo os pacientes com as testagens positivas. Orientando mesmo sobre os medicamentos e o pós-tratamento dos cuidados em casa. Lembrando que o primeiro, a porta de entrada mesmo é a UBS, né? As pessoas devem buscar primeiro a UBS para depois serem encaminhadas. A gente está tendo essa ideia, junto com o prefeito, o Fábio Gentil, de estender essa UBS justamente porque é a unidade básica de saúde. O próprio nome disso, a unidade básica de saúde é, teoricamente, a porta de entrada da pessoa no serviço, né? Onde ela vai receber toda a orientação, onde ela pode ser resolvida por pequenos problemas na área médica que não precisam ser levadas ao hospital. Visto que todos os hospitais, ultimamente, não só de Caxias, mas de todo o Brasil, estão já super lotados com pacientes com coronavírus com complicações. Então, a gente pede o cidadão que procure a assistência médica só realmente quando for necessário. E dê preferência às UBS. Caso o paciente não consiga ser resolvido aqui, a gente encambie para o hospital referenciado. O senhor acha bastante positivo essa ideia de começar a tratar logo os sintomas para que a pessoa não chegue a precisar realmente do leito? Com certeza, quer dizer, a gente fazendo uma boa prevenção, um bom esclarecimento da população nessa fase inicial da doença, a gente consegue reduzir o número de internações e o número de mortes também. Eu lembro. Então, obrigado. Obrigado. Exponho.